Olá pessoal, eu vou mostrar como limpar isso aqui ó, essa parte aqui ó, essa parte que eu limpei ó, tá limpinha ó, essa parte aqui ó, essa parte aqui tá limpinha ó, e cê sabe que gordura é difícil de limpar, então vou mostrar como limpar gordura, tá bom? Aqui ó, passei ó, aí ó, parte de dente, então vou mostrar aqui que tá suja ó, aqui ó, que tá suja, vou mostrar aqui ó, que tá suja, tá vendo? Aqui perto, eu vou tirar aqui, E aí E aí E aí também serve para limpar a coceira limpar o relógio limpando aqui ó deixa eu ver se consigo aqui ó aqui ó ó porque se você vai com sabão detergente puro que acontece não sai mesmo se esfregando não sai você vê que com a parte de dente sai ó 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 vou ver se eu vou pegar um pouco de água e eu vou lavar agora um pouco aqui ó vou mostrar post aqui ó onde eu limpei ó ó quando eu limpei aqui ó você tá tipo gordura difícil sair e te ver o opério a periência ontem não foi ó a onde não foi aonde foi ó tá vendo com limpinho com a gente ó limpo 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 tá vendo e o não foi ó ó como ficou se esfrega com 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 detergente bom viu não sabe você tem que fazer uma força ele fica o dia todo eu sei que faz um pouco de esforço faz sim um pouco de esforço mas só para dentro aí ó esse pedaço aqui todinho ó olha para dentro tá vendo é só isso aí gente eu sei se precisa esfregar um pouco mais sai agora com como abrir você esfrega mas não sai também pegou você sabe que é difícil sair ainda é panela que você usa dia a dia você usa panela então sabe como é que é é para ele sair não é muita gordura tudo é difícil uma vez tá aí ó tá bom inscreve no canal tamo junto e abençoe a todos